Vem pra trilha do verão Vem pra trilha do verão Mas se tu não tá sabendo, eu vou te convidar O maior e melhor encontro de bike do estado do Pará É muita adrenalina, alegria e emoção Nós estamos te convidando para a trilha do verão Então vem marca presença, então vem se aparecer Vem ser mais um na gravação do DVD Então vem marca presença, então vem se aparecer Vem ser mais um na gravação do DVD Galera fera das bike, então pode se preparar Porque é no mês de março que a pega vai começar Reúna sua equipe, vamos juntos pedalar Todos no mesmo clima e na mesma diversão Vamos passar pelos piores caminhos que vem guardando As melhores emoção E isso você só encontra aqui na trilha do verão Com Donizete e Negão na organização Vem pra trilha do verão 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 Vem pra trilha do verão